Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita é naquele estilo de economia no gás porque não vai nenhum momento ao fogo é uma receita assim que basicamente misturou montou no seu refratário preferido ou na sua taça, copinho, onde você deseja servir levou pra geladeira e tá pronta, aquela sobremesa bem fácil mesmo pra aqueles dias que você não quer ter tanto trabalho na cozinha não quer cozinhar um creme, esperar ele esfriar, aquele montão de etapas é a receita de hoje, gente, ela descomplica tudo, é muito fácil mesmo então bora deixar de conversa, partir de ensinar essa deliciosa sobremesa Combinado? Bora lá! Gente, vamos então aqui dar início, a primeira etapa é preparar o creme em que nós vamos montar essa receita eu vou montar, é utilizando biscoito e champanhe mas pode ser o biscoito da tua preferência, tá bom? aí vamos aqui, porque não precisa de liquidificador, de batedeira também não precisa de nada disso é muito fácil mesmo eu tenho aqui uma caixa de leite condensado caixinha de 395 gramas que eu vou envolver junto de um creme de leite caixinha de 200 gramas deixa eu logo dando uma batidinha com o fuê pra ficar tudo bem lisinho e homogêneo mistura bem o segredo é esse e utilizar o coco seco, né gente? o coco de supermercado, aquele pacotinho porque aí como ele vem seco, ele vai hidratar e conforme ele vai hidratando aqui nessa base vai encorpando mais vocês verão aqui adiciono 200 ml de leite de coco e aqui eu tenho 150 gramas de cream cheese isso aqui fica um creme tão saboroso deixa eu só raspar aqui na colher também, ó aí que eu vou dar uma quebradinha que o cream cheese é mais firme e vamos misturar bater até homogenizar aqui já misturei bem aí é hora de acrescentar 200 gramas de coco esse coco aqui, como eu falei pra vocês é o coco seco que ele aí, ele vai puxar líquido para hidratar entenderam? ó, na hora que você coloca o coco você já percebe que fica mais cremoso aqui nós vamos deixar esse creme repousando 10 minutinhos, tá? não precisa ficar mexendo 10 minutos, não deixar ele repousando mesmo pode ser em temperatura ambiente pode ser na geladeira que é para o coco ele absorver e hidratar o coco ele vai ficar bem hidratadozinho e vocês vão ver que dá mais um encorpado aqui nesse creme vou então deixar ele repousando daqui 5 minutinhos eu dou uma mexidinha 5 minutinhos eu volto e aí faz os 10 minutos, né? e mostro pra vocês pra gente dar seguimento aguardar gente, ó, ficou 15 minutos aqui vocês conseguem perceber, ó que o coco hidratou e tá mais cremoso aqui aí claro, quando for pra geladeira que o biscoito também pegar um pouco dessa umidade o coco hidratar mais ainda fica mais consistente o contexto geral da sobremesa é muito fácil como eu falei pra vocês vamos agora pra montagem levar pra geladeira e fazer a cobertura papum aqui então, gente eu vou montar no refratário mas pode ser em porções individuais tipo em taças, sabe? aí eu venho aqui, ó com uma camadinha não exagera nas camadas porque tem que vir um biscoito pra dar uma umedecida nesse próprio creme pega aqui a colher só pra acertar, ó bem direitinho aí eu pego aqui o biscoito de champanhe não vou umedecer vou colocar ele aqui para umedecer nesse creme e é o que eu falei pra vocês podem mudar a questão do biscoito mas, gente, com biscoito de champanhe fica maravilhoso deixa eu ver se eu juntar aqui cabe outro acho que cabe, ó que aí fica bastante, né? fica bem juntinho e aqui eu coloco um pedacinho assim, ó aí eu vou repetir o processo, né, gente? lembrando as camadas não muito grossas de creme intercalando mesmo tipo duas conchinhas é o que eu tô usando aqui, ó você vê que ele tá mais cremoso, né? a maravilha e aí o biscoito ele vai pegar um pouco também aperta e joga por cima porque ele quis flutuar porque o champanhe ele é mole ou mole não ele é leve aí não deixa flutuar, gente quando você vê que ele tá flutuando, ó por conta do espaço do refratário aí você baixa ele tá vendo? aí eu vou repetir aqui o processo aqui eu já terminei, ó nessa última camada, gente não tem tanto biscoito de champanhe porque eu só usei uma caixa se eu fosse abrir uma outra caixa aí ia sobrar bastante biscoito de champanhe e eu queria fazer apenas essa sobremesa então usei apenas uma caixa pra receita inteira e essa camadinha final ficou com uns espacinhos a mais tá vendo? ó, mas não tem problema não agora eu vou levar para a geladeira aproximadamente uns 20 minutinhos enquanto a gente preparar a cobertura depois eu retiro coloco a cobertura e aí sim a gente deixa 3, 4 horas essa sobremesa gelando bem bora lá aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco derretido eu derreti, gente no micro-ondas de 30 em 30 segundos para não queimar aí eu vou adicionar aqui dentro deixa eu só afastar mais para não cair, né o fuê 100 gramas de creme de leite que é meia caixinha coloco o creme de leite aqui volto com o fuê e nós vamos misturar até homogenizar então apoia bem e mistura ok, então já homogenizou e olha que ganache lindo que fica, né vou então pegar o refratário a sobremesa que eu tinha colocado no congelador, no freezer esses 20 minutinhos e aí vou jogar por cima agora aqui sem segredos entra essa deliciosa ganache gente, nada impede de ser uma ganache de chocolate meio amargo, tá é porque hoje eu queria mesmo um ganache de chocolate branco e eu tô com a voz um pouquinho rouca porque eu estava gripado aí tô melhorando agora, viu gente aí quer espalhar, ó aí aqui, gente é só levar para a geladeira ou então para o freezer se você quiser servir numa espécie de sorvete, né de gelado podem ficar à vontade eu vou deixar na geladeira por 4 horas na parte de baixo da geladeira sem ser no freezer mas como eu já havia citado pode servir das duas formas e aí você pega essas 4 horinhas e já vai preparar o arroz, o feijão o restante do almoço tá bom? vou então levar assim que fechar umas 4 horinhas que estiver bem geladinha eu volto para mostrar a vocês porque fica muito gostoso então é isso, pessoal espero demais vocês tenham gostado, viu e que vocês façam na casa de vocês já coloquei aqui a minha porçãozinha para mostrar, ó olha que cremosidade boa, né gente não vai ao fogo sem gelatina sem chantilly e fica um cremoso assim descolherado, né como se fosse um creme de colher ó tem bastante coco tá uma maravilha e quem quiser dar uma reduzida no doce é só estar fazendo no lugar do ganache chocolate branco ganache chocolate meio amargo viu hoje eu queria uma sobremesa mais assim, sabe porque o chocolate branco gente, na minha cabeça ele tem um saborzinho tipo de leitinho sabe eu não sei se vocês acham também então assim eu queria esse sabor fiz e tá uma delícia mas também super combina com chocolate meio amargo e dá uma reduzida no doce devido ao chocolate ele não ter tanto doce, né mas é muito bom faz aí na sua casa quando fizer volte aqui e me conte se você fez com ganache chocolate meio amargo se você fez só com coco ralado por cima se fez com ganache chocolate branco me conta o que você alterou se você fez igualzinho quero saber da tua opinião e quero suas dicas também, viu porque aí eu vou lendo os comentários pegando as dicas de vocês e fazendo novas receitas beijão fiquem com Deus eu amo cada um de vocês e aguardo todo mundo no próximo vídeo, tá fui beijo